De acordo com a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, médica não pode ser curadora de paciente da clínica psiquiátrica em que ela trabalhou. Por unanimidade, o colegiado entendeu que uma médica não pode ser nomeada para atuar como curadora de uma paciente que está internada em uma clínica psiquiátrica onde ela trabalhou. Segundo os ministros, o reconhecimento da inaptidão para a curadoria decorre de um possível conflito de interesses. Na origem do caso, dois irmãos ajuizaram a ação de interdição em desfavor da irmã buscando a nomeação de uma pessoa de confiança como curadora ou a atribuição dessa função a algum deles, sob o fundamento de que ela seria civilmente incapaz por ter sido diagnosticada com um tipo de psicose. No recurso ao STJ, os irmãos alegaram que não foi demonstrado um critério capaz de justificar a nomeação da curadora pela falta de qualquer vínculo com a curatelada. Além disso, alegaram que o dono da clínica estaria cobrando um valor muito alto da paciente, o que evidenciaria um conflito de interesse. O relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, observou possível conflito de interesse no eventual exercício da curatela pela médica que trabalhou na clínica onde a paciente está internada. O ministro destacou ainda que a interditada demonstrou aversão aos irmãos e à curadora que eles indicavam. Por isso, o ministro considerou que a curadoria não poderia ser entregue a nenhuma dessas pessoas. Com isso, o colegiado da terceira turma deu parcial provimento ao recurso especial e determinou o retorno do processo ao juízo de origem para que se proceda à nomeação de novo curador.